e hoje eu quero te passar uma dica de uma simpatia cigana para prosperidade a simpatia do arroz antes da gente falar da simpatia eu quero te convidar para o nosso ritual de prosperidade que vai acontecer no dia 28 de dezembro para isso entra aqui no link que tá na descrição desse vídeo e te inscreve lá com a gente a simpatia do arroz precisa de uma xícara ou um pote duas moedas de cor dourada de preferência de 10 25 ou um real então quem tiver fora do brasil tiver outras moedas que forem douradas de preferência se não tiver use a de maior valor que você tiver vamos precisar também de um pires e de uma vela branca é um ritual muito muito simples muito fácil de fazer também vamos precisar de uma árvore florida ou de um vaso com flores então o nosso ritual que nós fazemos pegamos este pote colocamos arroz branco cozido dentro deste pote sem tempero nenhum só o arroz cozido colocamos as duas moedas em pezinhas enfiadas dentro deste pote do arroz vamos colocar este pote acima um pouquinho perto da da nossa do nosso chacra frontal e vamos mentalizar todos os nossos desejos podemos falar em voz alta também eu desejo a prosperidade abundância financeira as oportunidades clientes todos os seus desejos o que que você deseja qual qual é o desejo que você tem que realizar para agora para sua prosperidade financeira depois que fez isso coloque este potinho ou esta xícara embaixo da árvore florida ou ao lado da planta florida acenda a sua vela branca no pires dizendo este trabalho está sendo feito na luz e eu invoco neste momento o povo cigano os anjos da fortuna os anjos da prosperidade a senhora fortuna para que a partir de agora eu receba todos os meus desejos para que todo o que eu preciso seja suprido agora neste exato momento e faça todos os desejos que os pedidos que desejam depois que a vela terminar de queimar você vai pegar o que sobrar da vela e aquele arroz e vai descarregar que quer descarregar colocar ele em algum lugar aonde ou no pé da árvore que você fez o ritual pode botar ali no chão mesmo ou numa plantinha verde na rua né de preferência que vai ficar lá sendo absorvida né pela terra então coloca lá o seu arroz com o restinho da vela se sobrar às vezes não sobra nada mas se sobrar bota junto e entrega ali para a natureza transmutar as duas moedas o que que você vai fazer uma delas vai para carteira bota dentro da sua carteira naquele lugar onde tu guarda o teu dinheiro e a outra moeda vai entregar para alguém que necessita pode ser alguém que você conhece que necessita ou pode ser para alguém aleatoriamente na rua que tá precisando você pode entregar essa moeda para que ela circule para que ela vá para algum lugar esse ritual muito simples agradeça sempre aos seres de luz ao povo cigano lembrando que esse trabalho é feito na luz peça né então que esse trabalho seja feito na luz aproveite sempre a noite de lua cheia para fazer esse ritual então é o melhor momento se não puder exatamente no dia da lua cheia você tem aí essa janela aí de alguns dias na lua né até três dias depois do ápice ou três dias antes para fazer o ritual também eu prefiro fazer exatamente no dia da lua cheia então